A Paredão Ligada 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 Senta, levanta A posição é de 15 faz 3 E quando ela faz galera, vira de vez Abra a perninha pro lado, abra a perninha pro outro E vai descendo, vai, vai Que tá gostoso, abra a perninha pro lado Abra a perninha pro outro, e vai descendo, vai, vai Que tá gostoso, agora senta, levanta Senta, levanta, ela gosta de coca Ela gosta de fanta, eu disse, senta, levanta Senta, levanta, ela gosta de coca Ela gosta de fanta, eu disse, senta, levanta Senta, levanta, ela gosta de coca Ela gostando e fã Eita, Raoni As novinhas sentando e balançando Segura É os fera da pisana, meu papai Vai Essa gatinha é tudo que eu mais quero Só quer ficar com cara de carro zero Mas é preciso vender o meu carro antigo E comprar um carro novo pra ela ficar comigo Essa gatinha usa saia bem curtinha Chega no meio do povão, dançando na pisadinha É quebrando, se esfregando, pega fogo no salão A pisada com Raoni vai descendo até o chão No esprega, esprega Dança de corpo colado Ralando coxa com coxa Só pra mim deixar pirado No rala, enrola Se tuas pernas tremer Ela dá uma paradinha E me diz que quer beber, quer beber, quer beber Ela diz que quer beber, quer beber, quer beber Ela diz que quer beber, quer beber, quer beber Ela diz que quer beber, quer beber, quer beber Ela diz que quer beber Essa gatinha é tudo que eu mais quero Só quer ficar com cara de carro zero Mas é preciso vender o meu carro antigo E comprar um carro novo pra ela ficar comigo Essa gatinha usa saia bem curtinha Chega no meio do povão, dançando na pisadinha É quebrando, se esfregando, pega fogo no salão A pisada com Raoni vai descendo até o chão No esprega, esprega Dança de corpo colado Ralando coxa com coxa Só pra mim deixar pirado No rala, enrola Sem tuas pernas tremer Ela dá uma paradinha E me diz que quer beber, quer beber, quer beber Ela diz que quer beber, quer beber Ela diz que quer beber, quer beber, quer beber Ela diz que quer beber, quer beber Eu não sou macaco que pula de gaio em gaio Também não sou cachorro pra você me humilhar Eu não sou safado, minha forma é descarado Falar de mim é bonde, quem quiser falar Eu não sou macaco que pula de gaio em gaio Também não sou cachorro pra você me humilhar Eu não sou safado, minha forma é descarado Falar de mim é bonde, quem quiser falar Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu sou brasileiro, talvez sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no poteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu sou brasileiro, talvez sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no poteiro Eu não sou macaco que pula de gaio em gaio Também não sou cachorro pra você me humilhar Eu não sou safado, minha forma é descarado Falar de mim é bonde, quem quiser falar Eu não sou macaco que pula de gaio em gaio Também não sou cachorro pra você me humilhar Eu não sou safado, minha forma é descarado Falar de mim é bonde, quem quiser falar Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu sou brasileiro, talvez sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no poteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu sou brasileiro, talvez sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no poteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu sou brasileiro, também sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no poteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu sou brasileiro, talvez sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no poteiro Bora dançar galera, as gatas tá chegando, chegando Eita minha lagoas, Pernambuco, Bahia, ô Minas Gerais Não sou de ninguém, sou do mundo, considerado é maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo, considerado é maluco e vagabundo Meu negócio é zoeira, é pancadão de madrugada, respira e gueto e sentada no porta-malas Meu negócio é zoeira, é pancadão de madrugada Respira e gueto e sentada no porta-malas, é uma mistura louca de gatinha com novinha Respira e gueto e balançando a bundinha, é uma mistura louca de gatinha com novinha Respira e gueto e balançando a bundinha, paredão ligado E todo mundo bebendo, todo mundo dançando, paredão ligado E todo mundo bebendo, todo mundo dançando, paredão ligado E todo mundo bebendo, todo mundo dançando, paredão ligado E todo mundo bebendo, todo mundo dançando Esse é Augusto e Raoni, é os fera da pisada Não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, é pancadão de madrugada E as piriguete sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, é pancadão de madrugada E as piriguete sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinha com novinha E as piriguete balançando a bundinha É uma mistura louca de gatinha com novinha E as piriguete balançando a bundinha Paredão ligado E todo mundo bebendo, todo mundo dançando Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando, o paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando, o paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Eita, meus amigos, Reinaldo Pousa Poxa de Belém, segura Piracicaba, vamos senhor Bebim, 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 comendo, vai, vai e dançando, o forrozinho Bebim, 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 comendo, vai, vai, vai e dançando, o forrozinho E essa aqui é pra beber, curtir, secar os copos Tá encostado aí, né? Pode se encostar, pega a pegada, é essa aqui É o espera da pisada Vem assim Escore na parede, pro meu som não derruba Tá todo mundo bebendo, dançando, na frente do bar Escore na parede, pro meu som não derruba Tá todo mundo bebendo, dançando, na frente do bar Tá uma bagunça danada, caindo e levantando, é mulherada Rebolando, dançando, na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando, é mulherada Rebolando, dançando, na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo com água e dançando um porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo com água e dançando um porrozinho Eita menino, vem cá, dá essa pinta pra Raoni tomar um pouquinho, tá? Raoni tá querendo mesmo, né Raoni? Vamo simbora sim Afirmar, isso é forte demais Escore na parede pro meu som não derruba Tá todo mundo bebendo dançando na frente do bar Escore na parede pro meu som não derruba Tá todo mundo bebendo dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando e a mulherada Rebola dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando e a mulherada Rebola dançando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo com água e dançando um porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo com água e dançando um porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo com água e dançando um porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo com água e dançando um porrozinho Se inscreva no canal Essa é pra beber e chorar, porque a mata é difícil Levante a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de beijar, quem gosta de curtir Quem gosta de forró e de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Levante a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de beijar, quem gosta de curtir Quem gosta de forró e de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Eu tô desmantelado, tô rasgando dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Eu vou me divertir e beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Levante a mão aí, que agora vou perguntar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, bebo, bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Levante a mão aí quem gosta de raparigar Levante a mão aí quem gosta de mulher Quem gosta de beijar, quem gosta de curtir Quem gosta de forró e de se divertir Levante a mão aí quem quer beber até cair Olha, levante a mão aí quem gosta de mulher Quem gosta de beijar, quem gosta de curtir Quem gosta de forró e de se divertir Levante a mão aí quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Eu tô desmantelado, tô rasgando o dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Eu vou me divertir, bebê, pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, bebo, bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Levante a mão aí que agora vou perguntar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, bebo, bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Levante a mão aí quem gosta de raparigar Eu bebo, 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 bebo Eu bebo, 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 bebo Eu bebo, 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 bebo Eu bebo, 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 bebo Hoje nesse bar todo mundo vai beber Os fera da pisada tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber Os fera da pisada tá tocando pra você E eu tô seio de barão, pode beber, até cair no chão, pode beber E eu tô seio de barão, pode beber, até cair no chão Eu tô com muita grana pra gastar, se a mulherada quiser pode chegar O dinheiro é meu, eu gosto tudo que eu quiser, não vou sair daqui se eu encontrar uma mulher Já tô de olho naquela gostosona, que tá dançando e piscando pra mim Se ela quiser, você é o macho dela, ela é muito boa, eu vou cantar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo vai beber, os feras da pisada tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber, os feras da pisada tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber, os feras da pisada tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber, os feras da pisada tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber, os feras da pisada tá tocando pra você E eu tô seio de barão, pode beber, até cair no chão, pode beber E eu tô seio de barão, pode beber, até cair no chão Eu tô com muita grana pra gastar, se a mulherada quiser pode chegar O dinheiro é meu, eu gosto tudo que eu quiser, não vou sair daqui se eu encontrar uma mulher Já tô de olho naquela gostosona, que tá dançando e piscando pra mim Se ela quiser, você é o macho dela, ela é muito boa, eu vou cantar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo vai beber, os feras da pisada tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber, os feras da pisada tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber, os feras da pisada tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber, os feras da pisada tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber, os feras da pisada tá tocando pra você E eu tô seio de barão, pode beber, até cair no chão, pode beber E eu tô seio de barão, pode beber, até cair no chão Eu tô com muita dana pra gastar, se a mulherada quiser pode chegar O dinheiro é meu, eu gosto tudo que eu quiser, não vou sair daqui se eu encontrar uma mulher Já tô de olho naquela gostosona, que tá dançando e piscando pra mim Se ela quiser, você é o macho dela, ela é muito boa, eu vou cantar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo vai beber, os feras da pisada tá tocando pra você Bora papai! Uh! Quando eu te vi, eu gostei Quando eu te vi, eu gostei também A cantada que eu te dei, não sei Estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando quis beijar, beijei Quando te abracei, te amei Naquela noite falamos de estrelas Prometi ligar, ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tão tão assim, ó Te amo tão tão assim, ó Te amo tão tão assim, 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 ó Te amo tão tão assim, ó Te amo tão tão assim, ó Te amo tão tão assim, 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 ó Te amo muito, te amo mais, te amo muito, muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo, te amo Quando eu te vi, eu gostei, quando te vi, eu gostei também A cantada que eu te dei, não sei, estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos, quando quis beijar, beijei Quando te abracei, te amei, naquela noite falamos de estrelas Prometi ligar, ligou, e você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, 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 ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, 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 ó Te amo muito, te amo mais Te amo muito, muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo, te amo Música E quando pensa que caí, aí que levantei Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio Quando pensa que caí, aí que levantei Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio No meio do salão pra mim, na balança bumbum Treme safadinha, balança malandrinha No meio do salão pra mim, na balança bumbum Treme safadinha, balança malandrinha Nesse passinho, todo mundo faz A galera vai na frente, Zé Augusto vai atrás Nesse passinho, todo mundo faz A galera vai na frente, os fera vai atrás Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho, todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho, só os fera faz E aqui não tem esse negócio, aí não sei dançar não Pode balançar, papai, que é uma esfera da pisada, viu Dina Ferreira Produções E quando pensa que caí, aí que levantei Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio E quando pensa que caí, aí que levantei Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio No meio do salão pra mina balança bumbu, treme safadinha, balança malandrinha No meio do salão pra mina balança bumbu, treme safadinha, balança malandrinha Nesse passinho todo mundo faz, a galera vai na frente e os fera vai atrás Nesse passinho todo mundo faz, a galera vai na frente e ir a onda e vai atrás Olha pra frente e pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho todo mundo faz, olha pra frente e pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho todo mundo faz Chegando a costinha e balançando E pode balançar, pode balançar É o vivo, é o vivo Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho essa esfera faz E aqui a pisada é essa aí, viu? A ONU também é mimado, hoje tá a ONU Eita mesmo, vou ter lado, viu? É assim, ó Aqui o som é quente, o couro tá comendo A mulher tá gemendo, o poeirão vai levantar E nessa esfregadeira ela já tá acontecendo Aumenta o som do carnal que a galera tá querendo Aqui o som é quente, o couro tá comendo A mulher tá gemendo, o poeirão vai levantar E nessa esfregadeira ela já tá acontecendo Aumenta o som do carro que a galera tá querendo Tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Ela pediu gritando, olha que top o volume Só passa a mão no carro se for desse jeito assim Tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Ela pediu gritando, olha que top o volume Só passa a mão no carro se for desse jeito assim Aqui o som é quente, o couro tá comendo A mulher tá gemendo, o poeirão vai levantar E nessa esfregadeira ela já tá acontecendo Aumenta o som do carro que a galera tá querendo Aqui o som é quente, o couro tá comendo A mulher tá gemendo, o poeirão vai levantar E nessa esfregadeira ela já tá acontecendo Aumenta o som do carro que a galera tá querendo Tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Ela pediu gritando, olha que top o volume Só passa a mão no carro se for desse jeito assim Tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Ela pediu gritando, olha que top o volume Só passa a mão no carro se for desse jeito assim E gravando tudo ao vivo tem, sou o Mico Estúdio Ô Gustavo, grava aí, vamos embora E tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Ela pediu gritando, olha que top o volume Só passa amor no carro se for desse jeito assim Tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Ela pediu gritando, olha que top o volume Só passa amor no carro se for desse jeito assim Ô galera de Peuna, Piracicada, Charqueada Ô Pitu Júnior Se bora galera, vamos dançar um forrozão gostoso, tá bom demais O trepa, 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 trepa aqui na minha moto Trepa, trepa, trepa aqui tu vai gostar O trepa, 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 trepa aqui na minha moto том na garupa da minha moto Os periguetes que andaram O trepa, 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 trepa aqui na minha moto Trepa, trepa, trepa que tu vai gostar O trepa, 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 trepa aqui na minha moto Na garupa da minha moto Os periguetes que andaram Comprei uma Suzuki do motor envenenado Seu Rosco chama atenção Por onde que é que vou passar As periguetes ficam doidas Assanhada na garupa da minha moto Fica doida pra trepar Comprei uma Suzuki do motor envenenado Seu Rosco chama atenção Por onde que que eu vou passar? As periguetes ficam duras, assanhadas na garupa da minha moto Ficam duras pra trepar O trepa, 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 trepa aqui na minha moto Trepa, trepa, trepa aqui tu vai gostar O trepa, 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 trepa aqui na minha moto Na garupa da minha moto, os periguetes que andam O trepa, 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 trepa aqui na minha moto Trepa, trepa, trepa aqui tu vai gostar O trepa, 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 trepa aqui na minha moto Na garupa da minha moto, os periguetes que andam O trepa, 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 trepa aqui na minha moto Trepa, trepa, trepa aqui tu vai gostar O trepa, 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 trepa aqui na minha moto Na garupa da minha moto, periguetes que andar O trepa, 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 trepa aqui na minha moto Trepa, trepa, trepa aqui tu vai gostar O trepa, 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 trepa aqui na minha moto Na garupa da minha moto, periguetes que andar Com essa moto eu já não sei mais o que faço Contratar mulher bonita querendo nela trepar Por isso agora te peço com atenção se quer trepar Na minha moto agora vai ter que agendar Com essa moto eu já não sei mais o que faço Contratar mulher bonita querendo nela trepar Por isso agora te peço com atenção se quer trepar Na minha moto agora vai ter que agendar O trepa, 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 trepa aqui na minha moto Trepa, trepa, trepa aqui tu vai gostar O trepa, 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 trepa aqui na minha moto Na garupa da minha moto, os periguetes que é andar O trepa, 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 trepa aqui na minha moto O trepa, trepa, trepa aqui tu vai gostar O trepa, 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 trepa aqui na minha moto Na garupa da minha moto, os periguetes que é andar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar a pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar a pisadinha Chega pra cá gatinha, vem, vem, vem Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar a pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar a pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha, e a onda agora é dançada pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha, e a onda agora é dançada pisadinha Vem chegar as gatinhas pra cá, vem gostosa Eita, isso é o esfera pisada, homenageando o meu nordeste brasileiro, segura Ô meus vaqueiros, segura sim Eu tinha medo de encontrá-la e ser recidente Pra quejar de novo, como antigamente, pelo recomeço do que teve fim Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Quem ama por dois Quem ama por dois, padece por três Eu tenho emendas Eu tenho emendas das juras que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Eu tenho emendas das juras que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo Você dos meus beijos Se faltou ciúme Se sobrou desejo Agora é passado Recordar pra quê? Se estamos novamente livres Em um novo endereço Toda liberdade Tem que ter um preço Eu ganhei a minha Perdendo você Você não é mais minha Minha ninfa e nem eu sou seu Deus A gente partiu dividindo nós por dois eus Você não é mais minha Minha ninfa e nem eu sou seu Deus A gente partiu dividindo nós por dois eus É paixão demais, menino Um homem que não sofre Porque nunca teve uma paixão, né Raoni? Porque nunca teve uma paixão, né Raoni?